Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós iremos realizar duas atividades da nossa pochila, na página 25 e também na página 27. Aqui a professora trouxe a nossa caixa surpresa e eu separei três lindas borboletas! Isso mesmo! Por quê? Antes de iniciarmos o nosso registro, o professor irá ler um poeminha muito bonitinho sobre as borboletas, certo? Então, muita atenção e muita concentração! As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. A borboleta branca são alegres e francas. As borboletas azuis gostam de muita luz e as amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, oh, que escuridão! Hum, sim! Olha só que poeminha bonitinha, não é mesmo, crianças? Aqui ao lado vocês irão desenhar uma linda borboleta. Vocês podem escolher uma das três para vocês desenharem e colorirem também, certo? Terminando, nós iremos para a página 27. Aqui tem um lindo elefante, sim! Vocês estão vendo? A professora traz um para vocês observarem. Ele também. Nós iremos colorir ou com giz ou com lápis, mas antes nós iremos brincar de imitar. Como que imita a tromba do elefante, pessoal? Pegando o bracinho, balançando para um lado e para o outro. Isso mesmo! E as borboletas? Nós conseguimos imitar as borboletas? Sim, com as nossas mãozinhas. Então, através do nosso corpinho, nós conseguimos imitar muitos animais. E através da nossa boquinha, até mesmo os sons, não é mesmo, crianças? Então, vocês podem brincar bastante com a mamãe, com o papai, de imitar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. aos pais. Pais, se vocês puderem fazer essa brincadeira, auxiliarem eles na pintura, auxiliarem eles também na concentração para escutarem ou para entenderem o poeminho, vai ser muito importante. Conto com a ajuda de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!